Os 11 sinais claros de infidelidade que você consegue reparar no seu dia a dia, no seu relacionamento com a sua parceira ou com o seu parceiro e que muitas das vezes faz sim com que a gente descubra a verdade por trás. Esses 11 sinais são bem específicos e eu vou começar do 11º porque o primeiro pra mim é o mais importante e é o que as pessoas, na maioria das vezes, dá menos importância ou relevância. Eu espero de verdade que você não identifique nenhum desses sinais no seu relacionamento porque uma das piores sensações da vida é você descobrir que a pessoa que você gosta está te traindo. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Letícia Secato. Se você quiser fazer parte dessa família, dessa sociedade, eu vou adorar te ter aqui e é só você se inscrever aqui no meu canal, no nosso canal. E aí você já comenta o seu nome, de onde você é, quantos anos você tem, como que você chegou aqui que assim eu já vou te conhecendo, tá bom? Ativa também as notificações pra você não perder vídeo. Tem conteúdo três vezes por semana e, obviamente, deixa um like pra que outras pessoas recebam esse vídeo e também descubram se estão sendo traídas ou não. O 11º sinal da infidelidade são as pequenas mentiras ou as mentiras bobas? Sabe aquela coisinha pequena que você descobre de mentirinha? Ah, eu fui em tal lugar. De repente, esse lugar já não é mais esse lugar. Ah, e a pessoa se embola. Não, não é que eu fui, eu vou, eu só passei. Essas pequenas coisinhas que você vai reparando aos poucos, geralmente, é uma das primeiras coisas que aparecem, assim, né? As pequenas mentirinhas. Eu fui pra tal, não fui, eu tava, eu vou. Por que você pensa assim? Se a pessoa mente numa coisa pequena, é porque algo muito maior está por trás, concorda? Porque o problema de quem faz merda é isso, é achar que precisa mentir pra tudo, né? Então, você já pode desconfiar que tem alguma coisa errada aí. E isso é fácil de reparar, sabe por quê? O mentiroso nunca consegue contar a mesma história duas vezes. O 10º sinal é a quantidade de trabalho que, de repente, aumentou. A desculpa do trabalho, ah, eu tenho que ficar até mais tarde no trabalho, eu tenho uma reunião de trabalho. Ela é muito usada pra traições, tanto femininas quanto masculinas. Porque a melhor desculpa que uma pessoa pode te dar é a de que tá trabalhando, né? Porque você fica sem poder argumentar. E isso é simples, óbvio que trabalho demanda muito da gente, existe hora extra, né? Existem necessidades extras. Mas eu acho que é uma constância e é uma coisa que aumenta gradualmente. Se hoje eu tenho uma demanda X, se amanhã eu tenho 10X do nada e todos os dias, fica estranho, né? O 9º sinal foi exatamente como eu descobri que eu estava sendo traída quando eu fui traída. Se você já foi traído, deixa um like nesse vídeo, nesse momento, pra eu saber que eu não tô sozinha. A pessoa, né? O seu parceiro ou a sua parceira costuma mencionar repetidas vezes o nome da pessoa, da amante ou do amante. Isso é bizarro. Mas foi assim que comecei a se confiar. A cada 10 palavras, 8 era fulana. Fulana, fulana. Gente do céu, mas que desgrama que tanto fala dessa mulher, velho. Dito e feito. Agora o 8º sinal é interessantíssimo, né? Porque além da pessoa fazer uma coisa que não é certa, que tá te machucando e que deveria ser simplesmente resolvido com uma conversa e um término, ela também sente um ciúmes totalmente sem sentido de você, né? E esse é um sinal fortíssimo, porque na medida que você começa a fazer coisa errada, você acha que todo mundo tá fazendo também. Então, assim, em situações nada a ver, a pessoa tem um ciúmes absurdo. Essa característica, né? Esse sinal, ele é um pouquinho polêmico e ele pode sim ser distorcido quando ele é avaliado de uma forma isolada. Vamos supor que você conheceu a sua namorada, o seu marido, enfim, há muito tempo. E desde o início, ele tem ciúmes ou ela tem ciúmes que não se justificam, né? Existem muitas pessoas inseguras, imaturas, que têm ciúmes de tudo, né? Ou, enfim, vocês viveram alguma situação onde você errou também. Desde então, essa garota ou esse garoto tem os ciúmes doentinho ou sem necessidade. Se essa pessoa sempre foi assim, eu não acho que ela esteja te traindo só por isso. Agora, se você foi uma pessoa, assim, que sempre foi mais tranquila e tudo mais, nunca ligou tanto. E, de repente, ela começa a ter uns ciúmes assim, gente, do nada, coisas completamente sem sentido, pode ser sim que ela está aprontando. E aí, ela transfere, né, os erros dela pra você, achando que você faz igual. O sétimo sinal, e típico também de infidelidade, é quando a pessoa está ficando muito mais tempo no celular. E aí, eu posso acrescentar subsinais aqui. Fica muito mais tempo no celular, trocou senha de celular, o telefone está o tempo todo virado pra baixo, escondido, fica aflito, não consegue deixar o celular perto de você pra ir fazer qualquer outra coisa. Principalmente, se essa pessoa não era assim, eu repito. Se você olha esses sinais isoladamente, você entra em parafuso achando que está sendo traído. Mas é entender a mudança de comportamento. A pessoa não era assim e, de repente, ela está sendo, sabe? Pra mim, a chavinha é essa daí. O sexto sinal é que o seu parceiro ou a sua parceira já faz tudo pra ficar distante. Sabe quando a pessoa não faz questão nenhuma de estar perto de você, de estar bem, de ter os momentos de vocês dois? É isso, ela faz de tudo pra ficar distante. Parece que é proposital. Ai, gente, o sexto sinal é dolorido, viu? Porque a gente começa a desconfiar da pessoa e aí a gente tenta sentar pra conversar, né? No lugar de correr atrás de coisa, no lugar de mexer em telefone, no lugar de qualquer outra coisa errada. A gente tenta sentar pra conversar. E aí, o que essa pessoa faz? Se exalta. Do nada, ela se exalta. Fortíssimo sinal de infidelidade. A pessoa não consegue conversar sem se exaltar. Por quê? Porque ela sabe que ela está, ó, numa bifurcação. Ela sabe que ela está num funil. Na dúvida, ela se exalta pra nem ter o que falar. Já coloca a culpa em você, já te chama de maluca. De doida, de maluco também. Meu Deus, você se sente até culpado. No final das contas, você nem falou o que você queria falar. Você já está pedindo desculpas, né? Porque a pessoa se transformou. Ficou estressada. Você não entende. Você fica meio que gente. Aonde foi que eu errei? Não foi você que errou não, querido. Foi ela mesmo no caso que, né? Quarto sinal é que a cama esfriou. Mulheres da minha vida, se vocês estiverem traindo, a probabilidade de vocês conseguirem manter o ritmo na cama com o boy é muito difícil, viu? Porque, ó, a nossa cabecinha fica martelando e não funciona. E homens também. E aí podem vir alguns problemas, né? Na cama, ou nem ter mais aquele fogo na cama, né? Existe um buraco entre o casal. O sexo, de fato, muda. E muda mesmo. Mas, repito, não olhe isoladamente. Porque vários problemas impactam na cama. Infidelidade é 1 entre 10. O sinal número 3 é aquela mudança radical que não vem acompanhada de um comportamento. O que é isso, Letícia? De repente, a sua parceira ou o seu parceiro, ele começa a se arrumar, ele muda o visual, ele malha, ele compra um perfume novo, ela compra lingerie, se transforma em outra pessoa. Mas dentro de casa, dentro da vida do casal, do relacionamento, esse comportamento não mudou em nada. Porque a pessoa pode, sim, tentar melhorar, mudar e evoluir fisicamente pra te agradar. Mas se ela só faz isso e não muda o comportamento, não faz sentido nenhum, né? Então, a pessoa não mudou o comportamento com você. Ela continua fria, continua mentindo, continua agarrada no telefone. Mas, ó, o pai tá on. A mãe tá on. A mãe dos meninos tá on. Sim, né? Pode desconfiar que aí tem coisa. Ou melhor, pode ter coisa. Porque 100% de certeza, eu não tenho. Sabe qual é o sinal número 2, que também é gritante? É que essa pessoa que tá te traindo aí, que você tá desconfiado ou desconfiada, ela tem rotina e programação com todo mundo. Menos com você. Rapaz, se o papa aparecer na cidade, ela pode dar uma volta, tomar uma água, né, com o papa. Pode fazer uma missa, uma vigília, ela pode fazer. Mas com você, ela não pode marcar nada, porque ela não tem tempo pra ocupar, tem compromisso, tem isso, tem aquilo. Acabou o interesse, né? A verdade é essa. Às vezes, a gente tá dentro de casa com uma pessoa que a gente ama, ou melhor, amava, né? Amou, nem sabemos mais. A gente não se suporta mais, não se conversa mais, não se conecta mais. Sabe? A gente fica tentando, fica tentando procurar ainda uma solução, uma desculpa. Às vezes não tem desculpa não, viu? Se não tem resolução, alguma coisa errada tem. E às vezes é hora de conversar ou simplesmente colocar um ponto final. Eu não sou a favor de relacionamentos descartáveis, mas eu sou a favor da felicidade. Hoje em dia, cara, raramente uma pessoa fica batendo cabeça ali numa parede, achando que vai furar a parede e não machucar a cabeça. Raramente. E antes do primeiro sinal, que pra mim é o mais importante e as pessoas descartam, né? Por pressão. Se você chegou até aqui, comenta aqui se você já foi traído ou traída e qual foi a sensação que você teve. Porque como eu disse lá no início, pra mim foi uma das piores sensações da vida. É frustrante, tá bom? Não faça isso com ninguém, pra que ninguém faça com você. Seria ótimo se fosse assim. A gente reza pra que seja em algum momento. E não esquece de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo no seu grupo de amigos. Meu curso está disponível, tá bom? Vou passar um pedacinho aí pra vocês verem. Uma pausa porque eu tenho um convite especial e individual pra você. Se você é do tipo de pessoa que ama autoconhecimento, que quer muito, muito, muito investir mais em você, aprender a ser mais atraente, não só no dia a dia, mas principalmente nas redes sociais, pra que você encontre mais pessoas, atraia mais pessoas, influencie pessoas através das suas redes sociais. Eu criei um curso que se chama Como Criar um Perfil Atraente nas Redes Sociais. Esse curso tem nove módulos e mais de 30 aulas online exclusivas pra você te esperando e assim você se torna um VIP Letícia Secato. Faz parte do grupo do Telegram, faz parte de um Instagram exclusivo, vai conhecer mais um monte de gente que são os VIPs Letícia Secato. Ó, eu tô te esperando por lá. Uhul! Espero te ver nos VIPs Letícia Secato. Combinado? O primeiro sinal de infidelidade é o seu sexto sentido. A gente não sente nada em vão. O sexto sentido é aguçado. Por mais que todo mundo tente colocar na sua cabeça que você tá maluco, que você tá doida, confia no seu sexto sentido. O seu sexto sentido é muito sábio. Muito mais do que você imagina. Tá bom? Um beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus